Adame, música pra carrinho! Motorista, motorista Hoje na quarentena divertindo o velúdico, vamos aprender o quê? Vamos fazer um carrinho de corda com garrafa pet e elástico Primeira volta do carro! Será que é bailando? Não sai daí, deixa seu like e compartilha esse vídeo Primeiro pegue uma garrafa pet e faça um buraco nela, olha aí Vamos precisar também de algumas outras coisinhas E temos que fazer furos para passar as nossas rodinhas do carro Olha aí, estamos prendendo palito nas tampinhas E atravessando as garrafas pelos furos Colando tudo bem direitinho pra não soltar É bem fácil Olha como funciona Agora vamos construir uma trava Pra um palito central que vai atravessar por trás da garrafa e da corda no nosso carrinho Olha aí, do outro lado vamos prender uma tampa de refrigerante Que vai pegar na nossa hélice Que vai impulsionar o carrinho para frente É importante em cada etapa você medir tudo direitinho pra eliminar a sobra de cada palito Na ponta do palito central criamos ranhuras para prender os nossos elásticos Tá parecendo um batmóvel Olha aí os elásticos sendo presos no palito central Aliás, sendo amarrado também por outro elástico pra ficar bem fixo e dar corda em nosso carrinho Para o elástico chegar lá na pontinha do nosso carro Criamos uma extensão com mais elásticos Aí a gente pôde fixar lá embaixo da tampa Veja como ficou Agora é só girar nossa hélice para dar corda Se der menos corda ele anda menos Mas se der muita corda Vai, vai aí